E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui em mais uma coluna. Hoje a gente vai trazer uma notícia boa e positiva para quem pretende fazer vendas utilizando o WhatsApp, principalmente aqueles comerciantes menores, aqueles comerciantes, por exemplo, de pequenos estabelecimentos ou até mesmo estabelecimentos que, por exemplo, só trabalham com delivery, não tem um local físico ou que trabalham em feira. Pois é, algumas semanas o Banco Central autorizou que a bandeira Visa, a bandeira de cartões Visa, começasse a operar pelos pagamentos no WhatsApp, né? E agora nós temos a informação que a bandeira Mastercard também foi liberada pelo Banco Central para poder operar dentro dos pagamentos no aplicativo de mensagens. Essa função de pagamentos do WhatsApp vem sendo trabalhada mais ou menos aí desde o ano passado, porém, a gente só consegue enviar e receber dinheiro como se fosse uma forma de Pix, né? Você não consegue fazer pagamentos utilizando cartões de crédito, né? E nem, por exemplo, de depósitos ou de contas pré-pagas, por exemplo. E aí agora, com essa autorização do Banco Central, a Visa e a Mastercard vão poder trabalhar com o WhatsApp nessa questão de pagamentos, né? Para facilitar, sem que os pequenos comerciantes, né? As pessoas que vendem produtos, precisem utilizar outras plataformas complicadas de pagamento via cartão de crédito, como, por exemplo, o PayPal, que muitas vezes utiliza termos em inglês, né? Para pagamentos, enfim. E outras empresas que têm taxas de pagamentos um pouco mais caras para os comerciantes fazerem as suas vendas ali utilizando o WhatsApp. E aí agora vai ficar muito mais fácil fazer isso através do próprio aplicativo de pagamentos, né? A gente sabe que o WhatsApp Business, que é uma ferramenta comercial bastante interessante para quem comercializa via WhatsApp, já permite que a gente mostre o menu de opções para a pessoa poder escolher o seu produto. E agora, com a ferramenta de pagamentos, isso vai ficar muito mais fácil. Porém, é preciso que a gente ressalte aqui na coluna, né? Antes que vocês vão procurar aí dentro do WhatsApp de vocês, se essa função já foi liberada. Calma, ainda não há uma previsão para que o Banco Central libere oficialmente a questão dos pagamentos no WhatsApp. O Banco Central está retendo um pouco aí essa questão com a meta que a empresa que é dona do Facebook, dona do WhatsApp, para que as pessoas possam utilizar as ferramentas de pagamentos do aplicativo de mensagens. Somente na Índia e aqui no Brasil é que essa ferramenta funciona. Porém, aqui no Brasil, de acordo com o órgão monetário, ainda é preciso que a meta envie algumas informações regulatórias para que seja então liberado oficialmente a ferramenta de pagamentos para comerciantes via WhatsApp. Aqui a notícia diz que o WhatsApp precisa enviar o cumprimento de requisitos regulatórios, especialmente aqueles relacionados a aspectos concorrenciais e não discriminatórios, né? Ou seja, é preciso que o WhatsApp envie uma gama de documentos relacionados a quais empresas poderão trabalhar com a ferramenta, quais ferramentas não poderão trabalhar, enfim, uma série de burocracia, de papelada, de documentos que é preciso que o Facebook, que a meta envie para o Banco Central, para que aí sim a empresa possa realizar os pagamentos e o público, né? Então, possa poder comercializar os seus produtos ali de uma forma muito mais fácil, né? Através do WhatsApp, né? Pensa só, é só você cadastrar ali o seu cartão de crédito no WhatsApp. Quando uma empresa entrar em contato com você ou quando você entrar em contato com uma empresa, ali tudo através do WhatsApp já vai se resolver muito facilmente, né? A gente sabe que também é preciso que os comerciantes se preparem, né? Para esse tipo de atendimento. A gente sabe que, inclusive, durante a pandemia, essa questão dos atendimentos online, dos deliveries, ela triplicou, quadriplicou muito, né? Mas nem todas as empresas estão preparadas para esse universo aí online de pagamentos. Então, aproveita esse tempinho, você que é comerciante, está ouvindo a gente, está vendo a gente. Aproveita esse tempo, se prepara, treina a sua equipe para atender via WhatsApp, para fazer pagamentos via WhatsApp. O que não falta na internet são vídeos e também de preparação para você poder, então, quando a ferramenta for disponibilizada de uma vez aqui no Brasil, quando o Banco Central liberar o Facebook Pay aqui no Brasil, a sua empresa já sair na frente, a sua empresa já poder fazer os pagamentos ali, receber, enviar pagamentos via WhatsApp, o que vai facilitar para muita gente, né? Algumas pessoas nem sabem utilizar o WhatsApp da forma mais correta possível e com os pagamentos isso vai ficar mais fácil, né? Basta você colocar ali o número do seu cartão de crédito, do seu número, da sua conta e aí vai ficar muito mais fácil você realizar os pagamentos pelo aplicativo de mensagens. Essa foi a nossa coluna de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.